Tem gente que pensa assim, eu tenho que viver bem, você tem que morrer bem, você tem que morrer salvo, larga as trevas, larga o diabo, eu não estou brincando aqui não, eu não estou brincando não, quando Deus me dá uma palavra, eu dou tudo a vocês que Deus me deu, eu vim aqui para te despertar, você voltou para a amizade das trevas, sai dessas amizades, você está na escuridão na internet fazendo besteira, você está começando a viver uma vida distante, você só ora quando está no sufoco, Deus alivia você de escamba, você está vivendo uma vida fria, fraca, o diabo está te vendo, o diabo está te vendo, Deus está dando alerta para alguém aqui, os seus pecados quem vai pedir conta é o diabo, os seus erros quem vai buscar prestação de conta é o diabo, Jesus disse, Pedro, Satanás está peneirando sua alma, eu roguei por você, Satanás está pedindo sua alma, deve ter gente aqui que o diabo está pedindo tua alma, de repente o diabo pediu sua alma hoje.